Estreando aqui no Vale Shop, Festimania, onde você encontra uma infinidade de artigos para a sua festa, adereços e fantasias. Aqui realmente você encontra de tudo, dá uma olhada. Aproveite o mês de junho e faça a sua festa junina aqui. Compre fantasias masculinas, femininas e também toda a linha infantil. E faça bonito na festa a caráter, hein? Com acessórios, aqui você encontra tiaras, gravatas, chapéu. Decore a sua festa com balão, bandeirinhas, painel, bonecos. Deixe a sua festa inesquecível. Agrade os seus convidados com comidas típicas e deliciosas. Aqui você encontra, lógico, pipoca doce, paçoca, hum... Conte também com embalagens em geral para facilitar a sua vida e a sua festa ficar inesquecível. Fora a festa junina, aqui na Festimania você encontra mais de 100 temas para você fazer a sua festa infantil. Anote aí o endereço, Avenida JK 4705, Jardim Paulista. Lembrando que aqui possui estacionamento próprio para a sua comodidade. Vem aproveitar!